E minha religião é um rap, é, vou em fé em Deus e nos boom bap, é, ó, informação por menor breque, ó, que eu canto... Bom, segunda bateria da noite, cola pra cá MC Lay, cola pra cá MC Pula da RP Mãozinha, 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 uh, um perpar, daquele jeitão Quem recomeça? MC Lay,uego pra 63% 017 e o encai DRK vai morrer ou vai matar Vai mata vai morrer Mas é 017 e a cabeça são ó lá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu roubo ao lado, esse é o rimo, sabe que? Quando eu rimo, mano, eu te deixo pro lado Você tá muito bravo, mano, pede pouco, tá pra casa Semana que vem você volta bem treinado Eu roubo ao truque, esse seu freestyle é roubado Cabeça do sabota, mas você nunca honra Então, sabe que aqui você só sai de chapada Então, agora pode pá Mano, você rima e eu fico até com o gojo Você tá achando o quê? Mano, que cê vai limpar igual em cima Porque tem cabelo, eu tive hoje, não não Mas eu vou te bater, sabe que eu sou bom no R.A.P Ele é o rimo do lado F.P Mas nunca honra essa função do R.A.P Demorou, demorou, se calou, se calou, se calou Aí faz zero, sem maldade cê é sem bução Pessoal, minha camiseta é que é prêmio de um campeão Faz favor, você fala que eu sou fraco Pelo que eu creio é a batalha do mundo passado Sem maldade, eu sei que cê tremei na base Cê quer ganhar a batalha, mas sai sempre primeira fase Então tá de capô, o bordo chegou Cê pensa que ganhou, mas que cê nunca passou Sem maldade da exclusão, cê não passa, tu passe não E na batalha, tive simbolado, deixo em divisão Vou te ficar em dois, não deixo pra depois Cê pensa que consegue, mas pra mim não vale dois Tem um sinal, cê não é nem igual Cê pensa que é racional, mas eu sou maioral Cala a gol, me pago o pau Eu sou o maioral, quando eu rimou Cê sabe que eu tenho disciplina Moleque, pode, eu dou o bote, cê não passa do MC E pensa que é bom, mas nunca vai me ferir Bola do MP, moleque, sem maldade Confesso, meu parceiro, eu te bati, ganhei o primeiro round Certo? Quem vai falar isso aí pra mim são os jurados Três, dois, um MC, bola do MP, primeiro round Então vamo que vamo na sequência Terminou respondendo, vou tá atacando Ricardo Naquele jeito hein, naquele jeito hein, naquele jeito hein Ó, ó, ó Isso é batalha de MC Pra colar, tem a mozura O nome disso é couture O nome disso é couture Isso é batalha de MC Pra assistir, tem a mozura O nome disso O nome disso Aí, aí, sem maldade Bolar daqui é MP Vai se pegar na batalha Vai gravitar, é tudo demais Aí, mano Cê sabe, eu sou teu pesadelo Cê é dito sanção É só confiando o seu cabelo Mas aqui não é isso Bolar do MP, não vale Quando eu tentar de balão Eu mando ver essa capa e vale Cê quer ganhar de mim Mas é o tempo que sabe o vale Cê quer fazer a batalha Não é real, só de mamale Então cê tá brincando Manda, eu sigo espalheirando Baixar daqui é louco Eu vou seguir te picotando Tá picotado Porque o bolado não é O teu passado só parado Os cara quer um frangassado Igual você Sem maldade É minha inclusão Cê não é bom Cê quer falar Você pensa com o pião Aê Cê faz rima Mas eu pensei que é dito O que era Quer ser só pião Mas eu sou tua ratogueira Porque cê é rato Desconto mais de raciocínio Mas pelo jeito é condomínio Mas a minha moleque Ludo sabe que eu sou MC Que você é o condomínio Minha rima Vai invadir É invadido Eu tenho um meu argumento Cê quer ser atacante Mas sempre tá impedimento Ei Essas ideias Que com o domínio Nem vou cobrar Sabe que eu deixo pra lá Mano Agora sua rima É plasma Sabe que eu sigo Na calma Mano Não vale o real Eu tiro em sua alma Ela bate milhões De corações Que ela salva Então Agora cê é cuzão Se põe no seu lugar Cê não me conhece não Fala de condomínio Mas você não Me divada Sabe que agora Pra o que cê é chapada Uma noite O parque Big BD O Naka O sabopato O sabó Então Cê não faz nada Agora eu te paro Sabe que você Tem que dar Pro faro Colado Vamos lá Meu amigo Sabe que agora Eu te tiro do trilo Não man Você é cuzão Como eu nunca te tirei Eu te ganhei na batalha Pega a visão Pega a visão Pega a visão Rapaziadinha A vida tá ficando difícil Tá ficando tenso Segunda batalha da noite Vamos que vamos Jura dos três Dois Um É E silenco Temos um terceiro Round Pode convocar uma base aí Aquela sanguidronica Batalha bate e volta Tem que desengolar Vai matar ou vai morrer Ou vai morrer ou vai matar Mas aqui é bate e volta Pra L-E-E-R-T Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Pede tudo É milen Vira um animal E hoje eu te bato Me chame de Marshall Mano Cê me é o burro Mano Eu tô te batendo E eu nem tô pensando em tudo Aê Doi milen Só que tá sem o proceder É milen Sentir o orgulho de você Quando você pensa que é um MC competente Vai pra minha gente Cê prova que cê nunca teve E a gente não pode parar Mas não me acompanha Eu quero orgulho de quem é de fora Eu orgulho a minha mãe Tá suave Mano cê nem caixa nessa fase Mano eu vou arrancar sua cabeça E cê vai caçar É bem contraditório né O moleque de Arac Não é você que faz passado Representava o Chubac Para de brincadeira Ô seu otário Cê é frango Mentiroso Sem verso de dicionário Represento também mano Sem risadinha Só que cê no rap Não representa nem balões da pisadinha Então será que cê entende Eu entumo a sua mente E cê sai da minha frente Aê Que nem morreu parceiro No verso cê não se esqueça Que eles pisa e forró no rap Eu piso sua cabeça É rap evoluído Desculpa meu amigo Cê pensa que ganha com o bolado É só prejuízo Mas aqui Mas nem a outra Você quer subir Em cima das pessoas É só assim que cê vai conseguir sucesso Pisa na minha cabeça Encontrei o escrevo Mano e faço meu Eu entendi parceiro Só que você não é original Não é você quem tava soando Paróis na roda no final Cê tá complicando Por isso cê não é pé de break Né duqueiro Cê não é do rap Não tem respeito Pode passar Só que você vira meme É que cê é do rap Só que cê não no rap Então você entendeu mano Pode passar É o pior Cê pode ser com Não no rap Pode fazer um corrom Eu entendi parceiro Só que você sempre que persegue Eu faço rap Pacode Faço ramp Eu faço um Cê nunca consegue Por isso agora Eu vou te explicar Tudo que eu faço agora Cê nunca vai detectar Certo meus queridos Marcha Coneca Fabulho é o seguinte Não ajuda Segundo nós Três, dois, um L, cipulado, R.P. Próxima fase Muito obrigado E o final é cheque E mate todos os corruptos Racistas E os que Que marcha As fúnebres desse tipo Não me entristece